Olá galera, tudo bem? Oi eu de volta na área para falar do Vitória trazer notícias atualizadas. Eu estava vendo o jogo aberto e Renata Fain Denilson falou quem ia cair e quem não ia cair. Falou do Corinthians, do Grêmio, do Fluminense, do Atlético de Goiás. Ele falou assim que nem Fluminense, nem Corinthians, nem Grêmio cai, o resto cai. Tem a ver com Vitória, então esse assunto tem um pouco a ver com Vitória. Então a mídia do Sul quer que os times do Sul fiquem e os times do Nordeste caia. Veja aí, tem um pouco a ver com Vitória, veja aí. Você vai concluir o assunto com maestria, com tranquilidade, com todas as suas opiniões. Vai falar sobre chances de rebaixamento, que começaria, já me deu um tremor aqui pelo Inter. O Inter não cai, o Inter não cai. O Inter não cai. E o Corinthians? Com cinco jogos faltando para o Internacional, o Internacional não cai. Com todo o respeito aos jogadores do Internacional e também do Roger Machado, apesar da coletiva dele ser uma coletiva que dá uma tirissa danada, mas a gente tem que respeitar. Eu acho que ele é um bom treinador, eu acho que ele vai conseguir dar jeito no Internacional. Eu acho. Eu acho que ele é bom treinador. Ele já deu um jeito no Inter. Eu acho que, meu, falei pra Renato, nesse jogo agora contra o Palmeiras, o Inter melhorou. Melhorou. Agora, a situação preocupante do Corinthians, pra mim é preocupante a situação do Corinthians. O Ramon Dias não melhorou o time, esse time ruim. Você não vai criticando ele, Roberto? O Palmeiras já venceu, né? Ele deixou certo. Ele deixou certo. O Goianiense, com todo o respeito. É que as peças não atletam ali. Já tá com o pezinho lá, o Goianiense já tá com o pezinho lá. Mandou o Mancini embora agora. A gente falava isso do Fulminês. Mas ainda mais pela declaração do presidente e a troca de técnico na sequência. E quando começa assim... Goianiense tem uma vida boa. Já é o terceiro treinador. É difícil. Muito difícil. Mas dos grandes, eu acho só o Corinthians cara. Eu acho que o Inter e o Corinthians tem situações parecidas. Eles evoluíram taticamente com os novos técnicos, mas tem uma dificuldade de finalizar. Uma dificuldade de botar a bola dentro da casinha. O que o Inter perde de gols e o Corinthians no último jogo, pelo amor de Deus. Mas tem uma coisa que as pessoas precisam se atentar. O Inter já caiu na realidade. Qual que é a realidade? Só tem uma competição para disputar. Então o Inter vai focar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians ainda tá acreditando. É verdade. O Corinthians tá achando que pode conquistar algum título de mata-bata esse ano. Eu acho isso, o Campeon Brasil. E aí, vocês concordam com eles? Vocês acham que eles opinaram certo? Claro, acho que todo mundo tem chance de cair até o Fluminense. Eu sei que o Fluminense tem um elenco bom. Mas eu acho que o Corinthians tem chance de cair. Todos eles têm chance de cair. Mas ninguém tá descartado. Mas vamos ver o que acontece. Jogo a jogo. Rodada a rodada. E vamos na humildade. Fui.